Essa recém-lançada Nomad com o pattern top 1 do mundo vai ser leiloada. Eu fiz um vídeo aqui no canal alguns dias atrás a respeito dessa nova 577 que o Unboxer conseguiu dropar aí abrindo uma caixa que ele literalmente ganhou no mimo semanal e veio essa beldade. A minha faca preferida no momento do CS, tá? E acontece que o colecionador e trader Dinamarquês Zippel postou no Twitter, vou traduzir aqui pra vocês entenderem, mais um leilão para o Unboxer, recém-dropada Nomad 577 P1, que significa posição 1, embaixo o flow de Field Tested, lances a serem enviados por DMs, termina no dia 30 de outubro, pá, martelada no dia 30 de outubro, alguém vai levar essa belezinha para casa e ó, faca foda, mano, faca foda, eu gerei no servidor aqui ela, tá? A Field Tested, não é a minha essa daqui, é a Field Tested e o desgaste é mínimo, cara, desgaste baixíssimo, faca sensacional. Eu vou mostrar pra vocês as primeiras ofertas, os primeiros lances aí desse leilão, no final do mês, vão bater o martelo e até lá eu espero que essa faca chegue perto dos 500 mil reais, cara. A Nomad é sensacional, eu vivo falando dela aqui, né? Ela tem essas animações insanas, animação especial de você às vezes poder machucar ali a mão esquerda também, essa daqui ó, é sensacional, tem basicamente duas animações diferentes quando você aperta pra inspecionar. Essa aqui eu gosto muito porque ele gira de um lado, gira do outro, depois ele dá uma rodadinha, né? E tem essa outra animação aqui que ele só olha de um lado, olha do outro. Rapaz, essa faca é fantástica. E vamos lá, quanto que eu acho que ela vai pegar no fim do leilão? Já tá meio comum leilões de facas, eu já fiz uns vídeos aí pra vocês antes, né? E às vezes elas acabam pegando um preço um pouco mais baixo do que deveria por se tratar de um leilão que geralmente só dura uma semana, né? E aí E aí E aí E aí E aí E, ó, no Twitter do Zipel, no momento, a oferta mais alta tá sendo 40 mil dólares, mas apenas se passaram dois dias, né? Desde que ele postou, tem mais cinco dias para os interessados oferecerem aí suas propostas, seus lances. Eu tinha visto aí o primeiro lance, foi 30 mil dólares, 150 mil reais, e o lance atual aí tá dando 200 mil reais. Então, assim, tá barato ainda, velho. Olhando aqui na data base, essa é a Noma de 577 com o sétimo float do mundo. A Factor New vendeu aí por quase 180 mil dólares. Existem cinco em Minimalware, que a última foi vendida por 105 mil dólares. Então, na minha opinião, essa faca, a 577 Fio de Teste de 0.18, que tá sendo aí luada, deve custar entre 70 e 90 mil dólares. Não acho que passa muito de 80 mil dólares, possivelmente 80k doll seja aí bem próximo ao valor real dessa faca. E eu conheço gente que pagaria esse valor. Agora, tem que ver se essas pessoas, esses colecionadores do mundo inteiro, vão estar dispostos a pagar tudo isso pelo fato dela ser Field Tested e não Minimalware. Eu, particularmente, tô achando interessante esses leilões que acontecem, né, com skins raras, geralmente skins blowjams. E esse leilão específico, eu vou ficar acompanhando de perto, porque isso me dá uma noção do valor atual de mercado da minha 577, que é uma Minimalware. Então, assim, a Field Tested, possivelmente vendendo aí por 80, 90 mil dólares, só reforça o fato de que essa faca está subindo. Porque, ó, a última Noma de 577 em Field Tested, das quatro que existem no mundo, que foi vendida, que eu tenho consciência, era uma 0.27 e vendeu por 65 mil dólares. Mas essa tem um float alto, né, 0.27 para 0.18 já é uma grande diferença. E é até possível ver aqui que ela tem um pouco mais de desgaste mesmo, parece mais Field Tested. E essa faca aqui já foi revendida, depois de ser vendida por 65 mil dólares. Então, penso eu que, ó, 76 dias atrás, ela já foi revendida na casa de 70k doll, no mínimo, tá? Porque eu tinha falado com o colecionador que tava segurando ela antes dele vender, já passou pra outra pessoa, que agora é esse colecionador aqui. Então, agora, vamos ficar de olho, cara. Essas facas blowjams estão valendo uma nota. E outra coisa legal a respeito de facas blowjams, que eu já quero comentar aqui nesse vídeo, dar uma palhinha pra vocês. A Skeleton Blue Jam, top 1 do mundo, acaba de ir pro inventário do Zippel, por enquanto, não tenho certeza do que vai rolar. Eu já comentei com vocês aqui no canal, algumas vezes, a respeito do meu interesse por uma Skeleton top 1 do mundo, com esse float aí, baixinho, né, 403, o melhor pattern. Pra mim, nem precisava ser minimar, podia ser field tested, mas, aparentemente, essa faca aqui vai ser vendida, cara. E eu tô muito curioso pra saber o que que vai rolar com ela, se vai ser um leilão também. Geralmente, eu gravo os vídeos com antecedência, né, um, dois, até três dias antes. Então, no momento que eu postar esse vídeo, talvez já até tá rolando um leilão por essa faca aqui, que é uma Skeleton 403. Vamos descobrir, em breve, qual que vai ser o futuro dessa faca. Eu, particularmente, depois de analisar muito essa faca, fiquei um pouco incomodado com essa mancha dourada que tem ali, perto do buraco ali, o buraco maior, né. Cara, se essa faca não tivesse nenhuma manchinha azul, ela seria mais cara, até mesmo, do que a Karambit 387, tá. Mas, assim, pensando hoje em dia no mundo das Blue Jams, a Skeleton é basicamente a segunda mais cara de todas, e a Karambit 387 continua sendo a mais cara do game. Tive ofertas já de 170 e 180 mil dólares pela minha Karambit 387. Recentemente, um colecionador gringo me procurou, falando que estaria disposto a pagar próximo a 200 mil dólares. Ele falou que não chegava em 200 mil dólares. Me perguntou, você vende por uma oferta próxima, abaixo de 200 mil dólares? Eu falei, provavelmente não, mas se quiser fazer uma oferta, fique à vontade. E ele está pensando, na verdade, o cara me chamou um dia e falou, você não vende a sua Karambit, a sua 577, vende a porra toda, quanto você quer? Eu falei, cara, calma, calma lá, 577 não está à venda, Karambit 387 tem que ser mais do que 200 mil dólares. E aí, aparentemente, ele está interessado, mas também eu estou só sondando esse colecionador gringo, porque eu já tive outros três colecionadores, na realidade, interessados nela, tá. Dois gringos, um brasileiro, então até o momento, umas quatro pessoas já vieram falar comigo, seriamente, a respeito dessa 387, mas nem por um milhão de reais eu vendo ela nesse momento, cara. Nem por um milhão de reais, sinto muito. Então é isso, galera. Vamos ficar de olho aí no mundo das Blue Jams? Que mundo legal, cara. Enquanto está tudo caindo, as Blue Jams estão estáveis e subindo, por isso que eu gosto tanto de Skins Crazy Harded. Até a próxima, um abraço. Falou. Falou. Falou.